Fala o que passou, digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Fala o que esqueceu, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala o que passou, digo que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala o que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós aí dentro de você Segue a vida com outro pensando em mim Sigo na vida com outra pensando em ti Saiba que eu te quero Eu morro de saudade sem você aqui Eu morro de saudade sem você aqui Fala o que passou, digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Fala o que esqueceu, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala o que passou, diz que acabou Mas dentro de mim nada mudou Fala o que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós aí dentro de mim Segue a vida com outro pensando em mim Sigo na vida com outra pensando em ti Sigo na vida com outra pensando em ti Eu morro de saudade sem você aqui Eu morro de saudade sem você aqui E aí Legenda Adriana Zanotto